Então, meus amores, gente, a Baianinha tá feliz da vida. Hoje dando início aqui, né? A nossa construição. Dando início. É o início que... Bem, Deus vai dar tudo certo e vocês vão ver minha casa pronta. Né? Ó. O Raposo já levou pra lá dois carros de mão, lá pra baixo. Tá? E agora vou levar mais esse, que é pra poder fazer lá o concreto. Fala o concreto. Fala o concreto. O prebeiro, gente, tava aqui. Só que foi... Pegou a bike, foi lá na casa dele pegar uma. Picareta, Nilo? Ó. Porque a gente não tinha. Abriu o buraco ali. Porque ele vai começar primeiro lá. Lá de baixo. Hum? Vou mostrar pra vocês. Vem, Deus. Vocês vão ter vídeo de obra. Eu acho nem que você devia botar uma tábua mais forte, não. Aí, já até quebrou. Falei. Vou filmar. Seu Marcelo. Corre de quando vem pro celular. Quando vem. Seu Marcelo tá com trauma de... De mim. Quando eu pego o celular, ele já... E a parte. E a parte. Gente, o vizinho tá com trauma, ó. Vizinho aqui, ó. Bota a cara aí, seu Marcelo. Ai, gente, aqui é areia. Rapaz, tá com trauma. Fica com trauma, não. Gente, eu vou passar aqui, ó. Meu protetor. Tá vendo? Já ajeitei. Não precisa passar muito, não. Mas eu vou passar mais um pouquinho aqui, ó. Nessa mancha aqui. Tá vendo? Eu vou deixar assim. Rapaz, eu tava fazendo a água concreta. Daqui a pouco também vou largar prato. Tá feio no fogo. Tô filmando pro meu e pro dele. E é isso. Ai, gente. Aqui tá ventando. Mas tá um frio, um frio. Ó, o seu raposo aqui já... Colocou aqui, ó. Três sacos de... Três carros de areia. Aí vai pegar agora três carros de brita e meio seco de cimento, né? A maceira que o primeiro pediu. Ó, gente. Tá ventando aqui. Daqui a pouco eu vou tirar uma cana ali pra me chupar. Agora já tá doendo até aquilo ali já, ó. Então tá assim... Tá madura, né? Já passou até. Tá passando. Seu raposo, pegando a brita, seu raposo. Essa coluna do raposo vai ficar podre. Só doer, nego? Hã? Começou a doer? Começou. Nem começou? Nem comecei ainda. Tô no centro dos centros. No centro dos centros dos centros. Aê, ó. Ajudante aí da hora aí, ó. Esse ajudante é top. É o luxo. O leio igual aqueles... Aqueles mecânicos aqui. Ai, que frio! Que vento frio! Tá gelando hoje aqui. Foi, em verdade. Não fez frio, viu? Essa ontem fez frio. Ó, gente. A altura que vai pegar aqui, ó. Dois metros, né? Quase dois metros. Quase dois metros. Ó. Por causa do nível do terreno. Ele vai pegar quase dois metros. É de altura que fala, né? E vai pegar aqui, ó. Broco deitado. Tá vendo? Aí o raposo tá aqui fazendo aqui o negócio. Acho que ele vai pegar ali onde tá aquela linha. Não sei, ó. Tá vendo? Ó pra onde é que vai. Tá brabo o negócio. Tá brabo nada. A gente mete uma escada aqui no fundo. Tá tudo certo. Ó. Aí vai ter que pro negócio dar uma escada. Tchau. Tchau. Música Meus amores, já botei feijãozinho no fogo E botei aqui um arroz no fogo Agora eu vou alimentar um frango Um franginho, né? Aqui ó, lave aqui esses pratos O pessoal tá ali ainda Vai dar meio dia Ê ventinho brano Gente, a gente teve que comprar outra barra de ferro Que cheirinho? Não é daqui não, deve ser, será que é da vizinha aí? Deve ser de Dona Santinha Só no carro Ó gente, teve que comprar outra barra Mas No caso, mais uma Vai que comprar mais outra, né nego? Aí o raposo foi lá Porque, né, na Caimateria Constituição Ele comprou mais uma Né? Aí a gente trouxe uma Ele comprou uma ontem Aí o rapaz fez Dois Dois tucos, foi? Dois Aí Pegou mais duas Pra poder fazer mais dois Porque Eu ia fazer com isso aqui Ó Com aquela dali Que é a treliça Não sei se vocês conhecem Que é aquela fininha Só que ele falou que Como o terreno é assim, né? E depois a gente vai Aterrar Vai pegar Como é? Aterrar Vai pegar peso Então tinha que ser um Coloca, nego Opa, você quer aqui Ah Aí tinha que Ser desse ferro Esse ferro é qual, nego? Esse aqui? Cinco Cinco Dezesseis Cinco, dezesseis Alguma coisa Aí eu sei que já foi Já mais uma barra de ferro E mais outra Porque o raposo só pode trazer uma, né? Se ele for de bairro Aí mais tarde Ele vai pegar outra, né? Pra continuar dando início aqui, né? E aos pouquinhos A gente vai comprando, né? É o raposo Vai Aí eu sei que de onde pra, nego? De onde pra hoje já vai o quê? Cadê uma dessa aqui, gente? É cento e quarenta e dois reais Então cento e quarenta e dois Três barras dessa E é de seis metros Vai quanto? Dá quanto? Dá três mil para nada É Quase quatrocentos, né? Três mil É, cento e quarenta e dois É, três barras Três barras aqui, ó Tá vendo? Aí ele falou que é melhor, né? Botar o cano O ferro mais reforçadozinho um pouco Então, gente, ó Olha aqui, ó Ai, bicho, ainda tá gelado, né? E aí E aí E aí E aí E aí Eita, ventinho O ventinho tá 10 de ontem que tá Ai, isso aí ainda tá empredado, né Eu vou fritar esse frango Ó, gente, tá meio negociado Eu vou jogar uma água aqui, ó Eu vou deixar aqui, ó Eu deixei ele aqui tomando água no fiofó dele Ó, gente, o raposo aqui, ó Tava um buraco Ô, pra cortar essa raiz aqui do pé de jato, ó Eita, ventando, hein É, sentiu frio, hein Tá gripada? Ó, meus amores Tô aqui fritando o franguinho, ó Pra confusar, ó Um pedaço de frito Tá vendo? Tô aqui fritando mais Pra mim, Marcos, o franguinho Catele já comeu e o raposo já tá comendo Ó, tá vendo? Ó, o arroz aqui, ó Tá vendo? Catele já comeu e o raposo Aí, hein O feijãozinho aqui, ó Só não tem carne dentro, gente Mas olha que maravilha que tem Muito bom, né? E esse macarrão aqui, eu vou temperar agora Bora, raposo Olha o raposo Olha, o cara é seu celular Que eu nem vi, velho Você conseguiu negociar? Ó, gente, cupua sua Vou tirar pra mim fazer o suco Nem tirei ainda Olha, gente A gente veio pegar um broco aqui, ó Bota a presa pra carregar um broquinho, né, presa? Pra trabalhar um pouquinho Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom, tá mais? Porque ali é ruim de passar Eu vou ter que acertar pra sair Gente, tá ali Tá descendo aquele beco ali Tem um tipo uma galetinha Tá bom pra mim Melhor levar de pouquinho Do que levar muito Você leva esse carro seu e o outro meu Não grava não Oxê, agora que dá pra te gravar Morenão bonitão da porra desse Quem tem um filho lindo assim Um mecau lindão assim Ninguém, só eu Ai, ai Raposinho agora vai virar um... Vai ter mais calorias Vai perder o bruxinho Trabalho de obra é um trabalho puxado, né? É É isso que eu digo Preste, estuda Ai, ai Ai, ai É, todos não deram Meu coração Meu coração Olha o gatão ali, gente Olha o Marconi ali, ó Opa Vocês aí Oi Ele tá em busca de um amor Ele tá lá Vai lá pra aquele programa do Rodrigo Faro O Marconi ali não tá aqui não O Marconi ali O Marconi ali Cachorro, cachorro É malhado você chegar aqui tarde Ai Ai, gente Os primeiros brocos, né? A ser sentado na nossa residência Os primeiros Porque o daqui, né? O que a gente tá morando Quando a gente chegou aqui Já tava sentado, né? Eu tô falando que a gente tá botando mesmo, né? Aqui, ó Os primeiros E é finalzinho de tarde já Aqui, ó Céuzinho azul E o gatão ali gostosão Bonitão Ai, cadê que o... Ai, sim O Marconi O Marconi tá dormindo, gente Já tá ressonando Então, meus amores Gente Vem aqui encerrar o vídeo, tá bom? Né? Vocês estão vendo ali Deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês Então, gente O empreendedor já negociou aqui, ó Tá vendo aqui Né? Naquela lata cheia Né? Aqui também já tá Tá vendo? Ó Aí, gente Deixa eu ver se eu consigo negociar aqui pra vocês Ó É tipo assim Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ó Esse aqui Daquela marcação Daquele Ferro ali Pra cá Assim, ó Daqui Pra aquele ferro Passando nesse toque aqui Pra cá Descendo aqui Será minha cozinha Tá? Lá naquele tanque Será um banheiro Social Tá? Mais pra frente O meu quarto Com suíte Mas aí vocês vão ver Quando eu começar a botar a rádio em tudo Né? Pra vocês terem uma noção Jogando pro lado de cá Onde tá aqui essa marcação Essa marcação ele botou só mesmo pra Sabe? Não tem nada assim Marcado certinho Ainda não aqui Ele botou só porque a gente tava fazendo a base, né? Pra cá Se jogaram pra cá Vai ficar o quarto dos meninos Né? E corredor Tá? Corredor que vai dar acesso pra sala Lá na frente A minha sala também vai ficar grande E é isso, gente Mas aí eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Vou pegar aqui uma xícara aqui Que eu dei o café Aí, tipo, gente É porque não tem Não dá pra ter noção ainda, né? Mas será assim A gente já negociou Será sala grande Eu quero uma sala grande Espaçosa Então será sala Assim, pra mim é considerado grande, né? Eu esqueci quantos metros vai ser É... Bastei a sala Na frente Aí Saindo da sala O corredor Né? Corredor Aí vai vir meu quarto O banheiro social, né? Quarto com... É, acho que ele fala assim, né? Quarto com banheiro social Aí seguindo meu quarto Um banheiro social Não, um quarto, né? Com suíte Vai ter a sala Saindo da sala No corredor Vai ter no início do corredor Meu quarto Né? Com suíte Seguindo na mesma direção Um banheiro Tá? Aí o corredor Aí do outro lado Que vai ficar de frente Que vai ficar de frente pro meu quarto De frente pro banheiro social Vai estar o quarto das crianças Dois quartos E se o corredor segue pra cozinha Tá? Onde vai estar minha cozinha E é isso, gente Eu não sei Mas parece que eu não me esqueci Minha sala vai ser Seis Acho que é seis De largura Por três e setenta De comprimento É um tamanhozinho razoável, né? Eu não gosto de sala pequena Porque às vezes a gente quer trocar Sofá de lugar Quer trocar as coisas E no negócio Mas eu acho que é isso aí Que eu pedi Mas depois eu vou conferir com vocês Direitinho, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês tudo Tá bom? E é isso Agora o quarto das crianças Eu não vou fazer aquele quarto enorme Né? Filho cresce Casa Sai de casa, né? E é isso, né? Aí eu vou fazer Quarto de catieira De presa Mas vai ser na proporção Menores Né? Onde caiba um guarda-roupa Né? Um guarda-roupinha solteiro E a cama deles Então é isso, meus amores Seguem tudo isso com Deus E até o próximo vídeo Gente, eu tô feliz Vocês nem acreditam, né? Vocês nem acreditam Eu sempre tive assim, sabe? Sempre tive um sonho De eu fazer minha casa Sabe? Do meu jeito Eu sei, não vai ser aquela, né? Aquela mansão Mas Nossa, de fazer do meu jeito Vai ser do meu jeito, né? Então a coisa é melhor Do que você Construir sua casa ali Você mesma ali, ó Né? Construindo ali Do início, né? Porque às vezes Você pega uma casa pronta, né? Não é a mesma coisa, gente Acho que não é a mesma coisa Pra mim não é Eu sempre tive essa vontade Assim de construir, sabe? De fazer minha casinha Com fé em Deus Já tá dando certo, né? Graças a Deus E é isso, gente, ó Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau